Pessoal, olá! Eu fiz também Só pra poder conhecer O que a voz da vida vem dizer Que os braços sentem Que os olhos veem Que os lábios sejam Dois rios inteiros Sem direção O sol é o pé e a mão O sol é mãe e o pai De sol é escuridão O sol se põe e se vai E a posse por o sol Renasce no Japão Eu fiz também Só pra poder entender O que a voz da vida vem dizer Que os braços sentem Que os olhos veem Que os lábios sejam Dois rios inteiros Eu morro Sem direção E o melhor lugar é esse Ao lado do céu Um pouco intenso No mesmo lugar Pois o seu lugar É o mesmo amor O céu está no chão O céu não cai do alto É o céu não cai do alto É o lar da escuridão O céu não cai do alto E o céu não cai do alto Sem direção Sem direção Que os braços sentem Que os olhos veem Que os olhos veem Dois rios inteiros Sem direção Que os braços veem Que os braços veem Que os braços veem Dois rios inteiros Sem direção Sem direção Que os braços veem E osрезеров Dois rios Dois rios Dois rios Isr tigio Tigio Is it a shame How we break it to the soul And cause it's all this way Is it a pity Is it a pity Is it a shame